Música Pra quem é pop, tem estilo Programa Pop Estilo com Anderson John Aê, pra quem é pop, tem estilo O programa Pop Estilo começa nessa tarde Contando aqui com a banda Aliados no programa Obrigado pela presença de vocês 13 anos de história E queremos que vocês dividam com a gente Um pouco das histórias, das experiências Vamos que vamos? Então beleza, vamos começar de música E daqui a pouquinho um bate-papo Pra você ficar contente de saber mais sobre essa banda Que é sucesso já há 13 anos no Brasil Música E a luz Saudade Espero que logo, logo vai passar Vontade Hoje eu quero matar com você Sempre que eu puder eu voltarei aqui Sempre que eu puder quero te ver sorrir Felicidade Só vale Se eu tiver alguém pra dividir Eu vou te levar Pra ver o sol Pra ver o mar Andar no meu caminho Que leva a emoção Pra acelerar O meu coração Não quero estar sozinho Eu vou te levar Pra ver o sol Pra ver o mar Andar no meu caminho Que leva a emoção Pra acelerar O meu coração Te leva Eu aprendi a usar a solidão Eu vivo bem comigo Mesmo então Respeito com liberdade Onde estiver Seja bem-vindo agora Se você quiser Sempre que eu puder Eu voltarei aqui Sempre que eu puder Quero te ver sorrir Felicidade Só vale Se eu tiver alguém pra dividir Oh, oh, oh Eu vou te levar Pra ver o sol Pra ver o mar Andar no meu caminho Que leva a emoção Pra acelerar O meu coração Não quero estar sozinho Eu vou te levar Pra ver o sol Pra ver o mar Andar no meu caminho Que leva a emoção Pra acelerar O meu coração Te leva a emoção Te leva comigo Eu vou te levar Pra ver o sol Pra ver o mar andar no meu caminho Que leva a emoção Pra acelerar o meu coração Não quero estar sozinho Eu vou te levar Pra ver o sol Pra ver o mar andar no meu caminho Que leva a emoção Pra acelerar o meu coração Te levo comigo 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 Marrê, o momento que a banda vive hoje, o que vocês estão vivendo, quais os projetos nesse momento da banda? Estamos divulgando o nosso trabalho, o quinto elemento, que é o quinto CD do Aliados. A música de trabalho que a gente escolheu foi a Esperança, então a gente está divulgando, acreditando nesta música. Ela leva uma mensagem, assim como a maioria das músicas do Aliados, uma mensagem de otimismo, positiva, superação. E tem muita coisa que envolveu essa música aí, que vem acontecendo com ela, em relação à divulgação dela, que é o clipe que a gente fez em parceria com a Casa Ronald, com o pessoal do Graak. Então foi um grande prazer para nós, estar podendo fazer uma parceria com uma instituição como essa e diretamente fazer o bem para essas crianças. Até porque a gente já tem na nossa história um pouquinho de superação para poder também levar para outras pessoas. É isso aí. Vocês já estão com o quinto elemento, já tem um tempo, e pretendem um novo material, um novo projeto de música, IP, CD? Como vocês estão? A gente sempre, nunca para de criar, está sempre fazendo coisa nova, tem algumas ideias ainda embrionárias, ainda porque o foco mesmo está hoje na divulgação desse CD. A gente acredita que é o melhor CD da banda, tem muita coisa bacana nesse CD aí que a gente acha que ainda tem que tocar e divulgar. Então, durante esse período de divulgação, a gente vai vendo aí qual vai ser o próximo passo do Aliados. Quinto elemento, como foi a ideia? Porque aqui eu achei bacana, a capa é o seguinte, aqui vocês estão bem sérias, né, e tal, e aqui vocês já estão mais sorridentes, só não se assustar muito, é isso? É isso aí que o Dudu quiser falar, isso aí foi uma arte de um amigo nosso lá de Santos, né, que é um artista plástico muito conhecido lá, que é o Paulo Concentino, e ele é especializado em arte de senso, né, e aí ele desenvolveu essa, fez essa parte de desenho. Quer falar, Dudu, hein? Para o outro parceiro que faz arte gráfica mesmo, né, ele fica ali e vê isso aí, mas a ideia do quinto elemento é uma homenagem aos fãs da banda, a todos que fazem parte do nosso trabalho, direto ou indiretamente, né, nós quatro, e a gente acha que o nosso público, a gente acha não, né, a gente considera o nosso público o quinto elemento dessa banda, né, então, é a voz ativa ali que está fazendo parte dos shows, que leva a nossa mensagem adiante, então, a extensão da nossa voz fora do palco. Então, esse CD é uma homenagem a eles. Bacana, bacana. Então, homenagem a eles, vamos de música? Ela vai perto de mim, aí ela conta um pouco de uma história que eu passei na minha vida, e... É uma mensagem de optimismo. Fiquei um tempo só, pensando um pouco em mim, porque tanta coisa dava errada assim, passei pelo pior, mas nada foi em gol. O que eu aprendi faz parte da evolução, eu lutei pela vida, eu descobri seu valor, cicatriz na ferida, viro a página e vou superar. É preciso, então, vai ser assim, eu sigo adiante, eu confio em mim, pois tudo se transforma no fim. Eu fiz o meu melhor, e mesmo que não tenha sido como eu fiz, o mundo ao meu redor, ganho sentido. Eu vou continuar a sonhar, bem-vindo seja quem puder me acompanhar. Tem mais uma chance pra ficar perto de mim. Mais uma lição que eu aprendi, às vezes chorar é melhor que sorrir. De alma lavada e corpo fechado, eu não temo o que venha a seguir, pois tudo se transforma no fim. Eu fiz o meu melhor, e mesmo que não tenha sido como eu quis, o mundo ao meu redor, ganho sentido. Eu vou continuar a sonhar, bem-vindo seja quem puder me acompanhar. Tem mais uma chance pra ficar perto de mim. Eu quero, também, perto de mim, perto de mim, perto de mim, perto de mim. Eu quero, também, perto de mim. Como eu fiz o mundo ao meu redor Ganho sentido Eu vou continuar a sonhar Bem-vindo seja quem puder me acompanhar Tem mais uma chance pra ficar perto de mim Eu quero o bem Perto de mim Eu quero o bem Eu quero o bem Perto de mim Eu quero o bem Perto de mim Palmas aí, palmas É, acho que essa... Vai uma água, vai uma água Uma água A produção vai trazer uma água geladinha Porque... Sem gelado, sem gelado Não é legal quando você tá aqui ao vivo É, a gente tá aqui agora nesse momento E a gente vê o Pim ainda lá do outro lado E a produção dele toda ali Dá a volta ali, dá a volta ali Se não, quer que eu ia buscar? Água Aí, agora sim Agora eu chegava Agora eu chegava Isso Vamos que... Essa música Ela fez parte de um momento da sua vida E a gente... Pode compartilhar com a gente um pouco disso? Ah, é até a virtude da ideia do clipe da esperança, né? Mas contando um pouco da história dessa música que é perto de mim Eu tive um câncer há sete, oito anos atrás E uma fase que a gente viveu junto Já tinha aliados E vivemos mesmo desde o começo O tratamento e a superação Então acho que ela leva um pouco essa mensagem aí, né? De cura É isso aí Tem o clipe Esperança, né? Onde vocês revertem aí Uma parte do... Já tá aí A gente pode comentar sobre ele Vamos deixar rolar então um pedaço Sobe o áudio dele Quando ela estiver aqui Ainda haverá um amor Com ela eu estou feliz Com ela eu enfrento a dor Não adianta fugir Não adianta chorar E se um dia ela subir Nada mais irá sobrar Sonhar Viver E todo dia agradecer Me rezar Me rezar Pra você Será o último ao morrer Podem tentar me atingir Podem me mandar Pra onde for Enquanto ele estiver aqui A vida ainda tem valor Sonhar, viver, e todo dia agradecer Rezar pra você, ser a última a morrer Uma boca de você vale mais que tudo Quando há solução não pode resolver Eu fico com você, esperança Eu fico com você, esperança Como foi essa parceria com a Graak, com o McDonald's, como que foi? A gente, no ano passado, foi convidado pra fazer parte lá e contribuir com o MacDia Feliz E nessa ocasião a gente se identificou muito com a causa, com as crianças, com as pessoas que estavam envolvidas na causa E até por todos aqui da banda já tiverem um histórico dessa doença na família A gente achou que tinha que fazer alguma coisa, uma mobilização a mais Fomos visitar o trabalho lá na Casa Ronald E acabamos conhecendo esse trabalho maravilhoso que é feito lá E aí a gente foi em cima do que é mesmo a mensagem da música, da esperança Idealizando alguma relação que tinha mesmo de identidade da banda Com a letra da música, com essa ação social que já existe E esse trabalho aí Em cima do roteiro que o MES desenvolveu Acabou tendo essa ideia aí do clipe, né? Da gente estar fazendo esse interlink E é uma forma da gente contribuir, simbolicamente, porém já mobilizando as outras pessoas que estão assistindo o clipe Que todos os views que são do YouTube são convertidos em renda pra Casa Ronald Então acho que essa que é a maneira que a gente encontrou de juntar todas essas vertentes diferentes nessa mesma causa Muitas vezes as pessoas, acho que a gente não precisa muitas vezes viver na pele, vamos dizer assim Pra gente poder estar contribuindo por uma causa dessa, né? Aqui no Pop Estilo nós começamos há três anos Uma ação chamada Pop Estilo Faz o Benho A gente também participa do Natal da CD Doamos pro Teleton A gente vem fazendo a participação Porque chamou a atenção das bandas Muitas vezes a gente, essa questão do conceito financeiro De ter aí uma classe média dentro desse mercado Então o Pop Estilo pensou nisso Então chegando a gente também, esse conceito de vocês estarem ajudando Eu acho que abre a porta Eu acho que chama a atenção de uma juventude que tá aí pra poder contribuir Nesse caso as crianças com câncer Eu visitei a PIV, uma casa com crianças com HIV Também foi um dos nossos primeiros trabalhos sociais aqui no Pop Estilo Então acho que é muito importante E aí eu queria que vocês, assim, cada um pudesse contar um pouco desse Do que sente nessas doações e nessas participações E acho que é uma satisfação Poder estar ajudando, né? Você tá com saúde pra poder fazer isso E eu acho que se nem todo mundo passou na pele Mas todo mundo tem, infelizmente O nosso redor sempre tem É uma pessoa que conhece, que tem alguém que tem Se não for alguém da família, alguém muito próximo e tal Então acho que é um negócio que sai natural, assim, sabe? A gente vai pensando naquilo que amanhã pode ser a gente E a vida é assim, infelizmente Mas também pra ajudar, né? Aí você tem que pegar o seu... Eu acho brutal porque Às vezes a gente fala Pô, estamos indo lá na teoria Na teoria pra poder cuidar Não sei o que Mas na verdade Quem faz o bem São os abrindo os olhos Pra várias coisas A gente com saúde Tudo reclama por causa de uma besteira Então a gente vê ali que é a realidade Então acho que Essa troca faz muito bem Eles felizes, a gente também A gente sai lá Fortalecido Então, pô, só tenho Agradecer estar com eles E poder estar com saúde Que nem o Dudu falou Pra poder fazer uma ação dessa E o bem legal É que a gente tá vendo bandas também Entrando nesse caminho E fazendo isso também Com eles, com as crianças Isso gera uma grande onda, né? Foi? Acaba gerando uma grande onda, né? Exatamente Eu acho que o mais legal é isso Pegar e levantar essa bandeira A todo mundo Pra essa causa que é tão nobre, né? Então acho que a gente tem que se juntar Mesmo as bandas todas E poder fazer isso Acho que esse é o bem maior Ajudar essas crianças E essa causa tão maravilhosa Que, pô, isso é uma realidade Da vida, tá aí, né? Pode ser com qualquer uma A gente não sabe Então vamos se unir E vamos fazer o bem É isso Eu ia falar Principalmente o que o Rafa Até falou E comentou Que faz Fez tão bem Pra gente Quanto pra eles Lá A visita A gravação do clipe E essa campanha toda Pra gente É uma coisa muito Faz muito bem pra gente também Como, né? Como a gente Prega nas letras E tal E na música E é isso aí É isso aí É bom, né? A gente poder contribuir Tá ajudando Quem compõe as letras A maioria das músicas Surgem no violão e na voz E depois a gente vai Colocar a parte musical Da banda e tal Então é mais ou menos assim Beleza, beleza Vamos de música? Bora Bora A gente vai levar Uma música que é um hino Nosso aí Que é a música Que a maioria das pessoas Conhece Que cantam Aliados E conhecem Aliados Conhecem Através dessa música Também A gente que também Concedera um hino Que independentemente Do tamanho Do nosso problema Terminar ele Sempre sorrindo Ontem Um sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar Sorrindo E isso não quer dizer Que eu não posso Preciso ser Mas eu continuar Sorrindo Sou mais forte Vou viver Bem melhor Levanta essa moral aí Que aliados é sorriso Sorriso na cara Aê Ontem O sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar Sorrindo Isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ser Mas eu continuar Sorrindo O veneno que jogaram Na minha alegria Virou O soro contra toda tristeza Ganhou mais um dia Ganhou mais um dia Em minha vida Agradeço E vou atrás Sorrindo Sou mais forte Vou viver Vou viver Vou viver Bem melhor Ontem O sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar Sorrindo Isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ser Mas eu continuar Sorrindo Sorrindo Aê 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 Vocês já lançaram o disco Participação com o Tadeu Patola Beto É na produção Do Tadeu É Então vamos lá Se eu estiver aí Você A verdade é uma produção É participação também Porque teve alguns instrumentos Que ele tocou ali Os instrumentos virtuais A gente não está tão assim Tão assim É verdade Beto Lee DJ Negralha Como foi trabalhar Junto com eles E qual a relação Que vocês têm hoje Uma honra Beto Lee Para a gente É um dos Sei lá Um dos grandes guitarristas Que são Um dos melhores guitarristas Do Brasil Para mim Rock and Roll Total Além de ser um grande amigo E príncipe Filho da rainha Não precisa falar mais nada E Até mandar um abraço Para ele Para o Tadeu E um parabéns Que eles ganharam Acabaram de ganhar O Grammy Latino De melhor álbum de rock Gravado pelo Tadeu Produzido pelo Tadeu Disco do Beto Então parabéns aí E o Negralha É mais amigo do Fields Mas também O Negralha é parceirão nosso Aí também De outros rolês E Pô Uma grande satisfação Poder ter Os scratchs dele Lá no Nosso CD E Uma discotecagem Pô De irmão mesmo Assim que ele foi lá E juntou Sempre naquela Energia positiva Energia boa O cara chegou ali Para somar Força Agregar Foi legal também Contar com ele E a produção do Tadeu também Né A gente considera Nosso melhor disco Então Musicalmente falando Confiança total No trampo dele E Aliados sempre foi assim E vai continuar sendo Vamos jogar um sorteio Na internet Aliados mais pop estilo Quem Primeira frase aí Depois o Fields vai escolher Dentro do nosso Face aí A primeira frase Aliados mais pop estilo A gente vai pedir para entregar Aqui Vai pedir para estar entregando Então Esse CD Em qualquer lugar do Brasil Qualquer lugar do Brasil Então ele vai Autografado 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 Ao vivo Autografar Vamos autografar Então Cadê aquela caneta especial Alguém tem aquela caneta Aqui ó Aí sim Aí sim Vamos autografar Vamos ao vivo Isso aí Aê 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 Enquanto isso Vocês poderiam estar falando Para a gente também Vamos autografando Vai passando As redes sociais de vocês Como que tá Onde que o pessoal pode acompanhar Curtir as páginas A gente tem o Facebook Barra Aliados Oficial O Twitter Que é Arroba Aliados São as nossas redes mais usuais E ali tem Grande quantidade de conteúdos Diários ali Sendo publicados A partir do nosso website Também Que é AliadosOficial.com.br É um portal Para todas as nossas redes sociais Então ali você encontra O link para o nosso Youtube oficial Para o Face oficial Para o Twitter E as demais redes Instagram e tudo mais E a gente tem lá Nessa página Que é o AliadosOficial.com.br Aproveitar Agradecer a Lab3TV Que é a nossa parceira Nesse projeto E ela que faz Toda essa parte de Manutenção de internet E dá essa direção De gerenciamento de conteúdos Um abraço para o Aleu Que é o nosso piloto Dessa nave aí também Que tá sempre em contato Com os fãs Ali recebendo As informações Retransmitindo para a banda E sempre dando Essa atenção Que às vezes A gente não consegue Dar em tempo integral Ele tá ali Atendendo essa molecada A gente é muito ativo Na internet Então galera Que manda pergunta Sugestão A gente tá sempre Sempre ouvindo Dando atenção Então a gente sabe Também a importância Que tem isso Numa divulgação De banda hoje em dia E a gente dá atenção Para essa galera toda por lá Quem quiser se comunicar Com a banda É só entrar lá No nosso Twitter No nosso Facebook E bater o papo com a gente Também nós temos O programa Estúdio Aliadas Que é o último Que tivemos Teve o Rancor Como tá esse projeto? Esse é um projeto Que começou também Em parceria com a Lab3 Por eles terem essa especialidade De transmissão em stream E é muito legal Porque pra gente Como muitas vezes Não temos a oportunidade De estar indo Em lugares muito distantes Que existem aliados Pedindo som A gente consegue levar A música ao vivo Até eles Então a gente tá ali Tocando um som Dentro do estúdio Do estúdio rock Que é do Oliver Um bar de rock'n'roll Que tem ali em Santos E ali acontece Esse programa Que vem crescendo Cada vez mais A gente vem trazendo Participações Tipo Já tocou lá com a gente O Marcelo do Strike O Rancor Mauro Hector Que é um grande guitarrista Murilo Lima O Pauê Entre muitos convidados Que a gente vai levando Pro programa O programa vem crescendo E é legal Porque assim É bem solto A galera pede ali Tem interatividade Com a Carol Que é uma pessoa Que fica fazendo Essa interatividade Entre nós Que estamos lá no estúdio E os fãs ao vivo E a gente vai ali Mandando nosso recado Tocando nosso som Mandando nossa música E aí rola Essa interação aí A oportunidade De levar a música Onde não chega Normalmente Através dos shows E tudo mais É isso aí Já tá aqui autografado O CD O CD já tá aqui Autografado Pra você Que manda lá a frase Aliados mais pop estilo Mandou a melhor frase Vai levar esse CD Já aqui autografado ao vivo Primeiro CD autografado ao vivo No pop estilo Vai entrar pra história Vai entrar pra história aqui Então vamos de música Pra finalizar o programa Quero agradecer A presença de vocês aqui hoje Obrigado Sucesso Obrigado a todos O programa aí A todos da Da Just TV E agradecemos a oportunidade Todos os Espectadores do Pop estilo Aliados tá aqui Muito feliz Podendo divulgar O nosso trabalho E vamos lá Levar essa mensagem Que é a esperança Pra todo o Brasil aí Pra quem estiver nos assistindo Valeu Aliados no pop estilo Aliados no pop estilo Aliados esperança Pra todo mundo aí Pega essa Enquanto ela estiver aqui Ainda haverá o amor Com ela eu estou feliz Com ela eu enfrento a dor Não adianta fugir Não adianta chorar E se um dia ela sumir Nada mais irá sobrar Sonhar 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 E todo dia agradecer E rezar Sonhar pra você Sonhar pra você Ser a última a morrer Podem tentar Podem tentar me atingir Podem tentar me atingir Podem me mandar Podem tentar me atingir E todo dia agradecer E todo dia agradecer E rezar pra você Ser a última a morrer Uma gota de você Uma gota de você Vale mais que tudo Quando a solução Não pode resolver Eu fico com você Esperança Eu fico com você Eu fico com você Sonhar Sonhar Viver E todo dia agradecer E rezar Pra você Ser a última a morrer Esperança O mundo vai ser melhor Tudo vai ser melhor Valeu, aliados Valeu, todos Que nos prestigiaram hoje Aí assistiu o Pop Estilo O mundo vai ser melhor Valeu, aliados Esperança 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 Esperança